Aqui galera, a sombra do sertão aí, onde é que esses pardal estão fazendo os ninhos. Isso aqui é um pé de agaroba. Eu acredito que deve ter muito aí, onde o nosso pessoal, o nosso sertão assiste a gente, porém, acredito que em outras regiões isso é mais difícil o agaroba. Mas é uma árvore que se prolifera muito rápido. Ela tem umas bagens que servem de alimento para o gado, para os animais. E dependendo de alguns sertões, aí o pessoal trabalha até catando as bagens. Deixa eu ver se tem alguma para mostrar para vocês. Aqui galera, como é que é a bagens. O que eu falei para vocês aí. Beleza? Aqui um pé de joar. Tanto de joar no chão aí. Aí é um reboquinho aí galera, o pessoal já... Isso aí é bitruto. Duas carretinhas. Um milho de primeira qualidade. Um milho de primeira qualidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto